Oi senhor, alô doutor Tarcísio Linhares, é o grande apoiador, né, patrocinador aqui do meu canal Olíquo TV Alô Mucambo, a Guarda Municipal está aqui, ó, aberta Olha que carro bonito, né? Epa, cuidando, zelando do patrimônio, né, de Mucambo Parabéns, Guarda Municipal Alô Prefeito Canarinho, um beijo, hein, te amo